Salve, salve rapaziada, Kaelizinho trazendo mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui o Block Dash Mobile Que o JC e mais duas galerinhas aí Conseguiu trazer pra rapaziada aí que joga no celular O Block Dash aí, beleza? Então, voltado a Stambleways Então você que me assiste, acompanha o Free Fire E eu vim trazer esse vídeo aí pra ajudar a rapaziada também E o link vai tá com o encurtador e a senha é OBGJESUS Beleza? Pra ajudar o JC lá rapaziada Fechou? E se vocês quiserem explicações Eu vou passar aqui uma explicação bem rápida Beleza? Um tutorialzinho bem rápido E amanhã vai sair vídeo no canal dele Então, mano, é bom acompanhar a lenda Porque eu tô pegando a base mais por ele e tal Porque ele que tá trazendo as coisas da hora pra vocês aí Então acompanha o JC, uma 200k no canal dele lá Então bora aí, se me der longa Vamos ajeitar isso daqui rapaziada Deixa eu mudar só o webcam de lugar Mudar só o webcam pra cá, pra direita É o seguinte família Se você quando tiver no seu celular aí Eu tô mostrando um tutorial mais ou menos pra o celular Não vai ser tutorial completo Mas eu vou mostrar aqui mais ou menos a base de que você vai fazer Você vai fazer o seguinte Quando você fizer o download da pasta Então você vai ter que ter aquele programinha chamado WinRAR Beleza? Você vai ter que baixar na Play Store Ou o ZArchiver Tanto faz Beleza? O que é que você vai fazer aqui? Deixa eu botar pra instalar o ZArchiver mais uma vez O Lerner vai precisar O que é que você vai fazer? Quando você fizer o download direitinho da pasta e tal Vai ter aqui Deixa eu abrir a pasta aqui Pra vocês terem ideia Você vai colar no Google e tal E vai passar pelo encurtador E vai vir na aba de downloads Beleza? Vai sair direto na pasta aqui Mediafire e fazer o download Fez o download Próximo passo Você vai ter que instalar o programa chamado Instalar primeiro aqui o download do Trainings Beleza? A base Vamos lá fazer a instalação aqui Rapaziada Eu vou começar a fazer umas lives de Stumble Eu já fiz uma live E vou começar a fazer umas lives da hora também pra vocês Pronto Fez o download aqui Vamos fazer o seguinte Vamos lá abrir a pasta mais uma vez Vamos fazer o download aqui do app Que é o virtual hosts Beleza? Pronto Fez aqui Pode fechar aqui Vamos abrir o virtual hosts Abrindo o virtual hosts Ele só funciona dessa forma Foi isso que o JC tava explicando lá pra galera Marcou essa opção aqui Dá um confirmar Vem aqui ó Ele vai abrir essa pasta e tal Você vem e clica no train Pronto Clicou Dá um ok Ele vai ativar direitinho aí E depois É o seguinte Depois você pode fechar aqui Deixa eu ver se é isso mesmo Pronto Depois você vai ter que ir Essa segunda parte Isso aí Você só vai poder acompanhar no canal dele Que ele não explicou direito E também Pra ajudar ele Que foi ele que se esforçou pra trazer isso pra vocês Falou rapaziada Então é isso A questão Do A outra coisa que tá faltando aqui Tá pegando não Mas faz o seguinte Usa uma conta A conta que já vem Na conta que já vem padrão aqui Beleza? Que não é logado em nada Não usa conta Como é que diz? Isso é a conta principal Do Block Dash Vou deixar a senha na descrição Também nos comentários Beleza rapaziada Fui com Deus O coração aqui Do Kalezinho Pra todos vocês E tamo junto Um abraço E fui Espero vocês amanhã Na livezinha Beleza? Tamo junto É nóis Fui rapaziada É nóis Tchau Tchau